Imagine aí você está investindo nas ações do iFood no início e tem a chance de ganhar 30 mil dólares por ano investindo apenas 20 dólares. Seria interessante para você? Infelizmente a gente não conseguiu pegar as ações do iFood no início, mas eu quero falar de um projeto pessoal que vai dar a possibilidade. A gente está ganhando aí dividendos comparado ao iFood, a gente está ganhando aí 30 mil dividendos investindo apenas 20 dólares. O projeto que eu vou falar hoje é da MyPES, é um aplicativo que eu diria que é um iFood melhorado dentro da Web3, onde a gente vai poder fazer o nosso pedido diretamente do aplicativo no telefone, sem você estar esperando em fila, sem estar esperando em uma mesa ali para estar chegando o seu pedido. Você já vai lá para o estabelecimento e o seu pedido já vai estar lá. E o bom disso tudo é que você pode comprar as ações dele hoje na pré-venda, ou seja, o token de utilidade. E a gente pode ter muito lucro, quem espera esse projeto aí a longo prazo e apostar nas ações dele. E você vai estar ganhando muito dividendo, eu vou falar tudo isso para você. Nesse vídeo, vamos para cima, porque a gente achou uma grande oportunidade. Vem comigo! O que é a MyPES? O MyPES não é apenas mais um projeto Web3. É uma startup registrada no Brasil, com CNPJ e estrutura legal para operar no mercado. A missão da MyPES é clara, resolver problemas comuns no setor de eventos e gastronomia. Um mercado gigante que movimenta bilhões todos os anos. Imagine a cena, você quer curtir um show, juntar a um restaurante, balada, ou ir a uma festa, enfrentar filas. Você já se imaginou disso? Ele veio para simplificar tudo isso na palma da sua mão. Esperar um atendimento, né? Quantas vezes a gente está esperando um atendimento aí? Muito longo, né? Então, com a MyPES, você vai ter a possibilidade de agendar tudo antes e chegar lá no estabelecimento de show, gastronomia e entre outros, já com a sua reserva preparada. Lidar com pagamentos e pedidos são alguns dos grandes desafios que a gente encontra por aí. Esse problema afeta tanto os consumidores quanto os organizadores e donos de estabelecimentos que perdem cliente e oportunidade de lucros. E aqui, pessoal, é que entra a MyPES. A plataforma facilita o check-in e check-out, que é a entrada e saída nos eventos, e agilizar pedidos e pagamentos. E ainda criar uma experiência mais interativa e personalizada para os usuários. Além de resolver essas dores reais, o MyPES aproveita a tecnologia blockchain para recompensar seus investidores, fortalecendo a presença em um mercado de grande potencial. Então, a MyPES veio para resolver todos esses problemas na palma da sua mão. E agora eu quero te mostrar a usabilidade desse aplicativo, como será. Vamos aqui nas funcionalidades. Daqui a pouco, pessoal, eu vou te ensinar como comprar o token e também te falar como é a possibilidade de a gente ganhar esse dividendo em torno de 30 mil anual. Daqui a pouco eu te falo sobre isso, te ensino a comprar o token também. Mas antes eu quero te falar mais um pouco das funcionalidades, como vai ser esse projeto. É cardápio digital, o usuário pode fazer um pedido a qualquer momento e ele é enviado automaticamente para a cozinha para ser preparado. Ou seja, que nem eu moro aqui na fazenda. Eu quero ir para uma cidade comer. O tempo que eu saio daqui para ir para a cidade é em torno de meia hora. Eu faço o pedido aqui pelo aplicativo da MyPES. Quando eu chegar lá, eu posso parar meu carro top, que eu vou estar milionário nesse ciclo de alta, ou com esse projeto, ou com outro. Paro meu carro no estacionamento lá, sento na minha mesa, meu pedido já vem. Então, isso aqui é um iFood melhorado. O iFood, você tem que pedir, ele traz na tua casa, né? Como eu moro aqui na roça, não tem como trazer aqui. Já esse aplicativo aqui resolveria o meu problema. Então, beleza. Convida AI. Usuários podem convidar outros usuários para um restaurante ou eventos e ganhar pontos de acordo com as regras do aplicativo. Ou seja, você quer convidar os seus amigos, família, você pode estar convidando, ganhando pontos aí. E esses pontos você pode trocar. Programa de fidelidade. Sistema para fidelidade de clientes com recompensa. Descontos e benefícios exclusivos. Fortalecendo o relacionamento com o público. Ingressos. Ingressos. Os usuários podem comprar e vender ingressos dentro da plataforma a preço fixo ou formato leilão. Ou seja, hoje já existe isso, pessoal. E isso não é recompensado. Você quer ir no show um exemplo de Roupa Nova, Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, entre outros. Tem site online que você compra o seu ingresso e já fica no seu celular ou você pode imprimir e você não ganha nada. E aqui com esse aplicativo você pode comprar esse show aí. Beleza? Beleza, restaurante, viagem e tudo mais e está ganhando recompensa. Dentro do MyPaz eu vou te mostrar daqui a pouco na opção menus como você trocar esses pontos que seria aqui na loja. Clicando aqui na loja tem aqui vários pontos que poderiam ser trocados. Beleza? Nessas caixinhas de MPS que é o token do ativo. Então você pode estar trocando isso aí. Lembrando também, pessoal, que você pode participar do airdrops e para estar ganhando para seguir esses pontos aqui. Eu estava fazendo essas tarefas e você pode estar ganhando. Eu vou deixar o link fixado nos comentários que já dá acesso à pré-venda. Você comprar aí com preço muito bom através do meu link de referência. Muito obrigado por você comprar no meu link. E você já vai estar participando aqui dessa promoção do airdrops. Beleza? E também de todos esses benefícios da MyPaz que eu já te falei. Link fixado nos comentários. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários também. E também você pode ir nas redes sociais dele que eu vou te mostrar daqui a pouco. Telegram e outras redes sociais. Vou deixar fixado nos comentários também. Voltando em funcionalidades. Já falamos de ingresso. Agora MyPaz Express facilita a entrada evitando filas em eventos. Usando apenas um QR Code agilizando a sua entrada. Ou seja, através de um QR Code pelo aplicativo da MyPaz. Você pode fazer tudo isso de casa como eu já te falei. Pagamento direto dentro do aplicativo. E terá uma carteira integrada. Onde o usuário podem inserir créditos e usar para pagamento no aplicativo. Rapaz, isso aqui vai facilitar a minha vida, meu irmão. Eu viajo, pessoal, com a minha família. Viajo a negócio. Viajo nos outros projetos que eu tenho fora da internet. Então, isso aqui vai facilitar demais para mim. Eu acredito que isso aqui pode dar muito certo. E a gente está investindo em umas ações do iFood melhorado. Que eu diria que isso aqui é um iFood melhorado. PublicAI, plataforma para gerenciar e agendar postagens. Interagir com clientes e promover eventos automaticamente. De uma forma descentralizada na Web3. Relatório, funcionalidades para gerar e analisar dados sobre vendas e preferências de clientes. Essencial para decisões estratégicas. Ou seja, através desse aplicativo aqui, o relatório. As pessoas que estão ali da empresa, vai poder gerenciar tudo, organizar tudo isso. De forma rápida e dinâmica. Para a gente não ficar precisando esperar em fila e algo sobre isso. A gente pode ver que quando a gente vai num sistema tradicional, a gente tem que ficar esperando na mesa. Às vezes o garçom esquece, a gente tem que chamar de novo. Você vai fazer pelo aplicativo. O cara ali demora uma hora, duas horas para te responder. Já passou o tempo. E aqui não. Vai facilitar tudo isso. Invista no seu futuro agora. Então, eu vou te ensinar daqui a pouco como comprar esse token. Voltando aqui na parte principal. Hoje o preço dele de pré-venda está custando 0,015. Vendido já 60%. Então, a gente já está em andamento. Então, quem não comprar agora, vai comprar mais caro depois. Então, invista agora no link que está aí fixado nos comentários. No indicação de compra e de venda, eu estou trazendo uma oportunidade. Se você vê que é bom, eu deixei meu link de referência aí para você poder me dar uma ajuda aí. É que aí você clicando no meu link vai poder me ajudar nas frações ali de moeda. Beleza, pessoal? Isso aí você está me pagando, me patrocinando. Você que é meu patrocinador para me poder avaliar esse projeto para você. Eu estou avaliando aqui com você. Agora eu vou te ensinar a comprar o token, pessoal. E na sequência eu vou te mostrar como a gente pode ganhar aí 30 mil por ano em dividendos. Beleza? Para você comprar essa pré-venda, pessoal, você tem que ter uma carteira na rede BSC. Pode ser a MetaMask, pode ser qualquer uma que você tem na rede BSC. Eu uso a MetaMask, para mim é melhor para pré-venda, que não tem nada de dar erro como outras aí. Se você quer ter uma carteira MetaMask e saber como conectar, aqui fixado nos comentários, eu vou deixar um vídeo aí da MetaMask. É muito simples, você vai ter ela instalada no seu sistema, né? Você vem aqui em cima, ó, comprar token. Eu vou deslogar aqui para ficar melhor. Quando você vai pela primeira vez, vai estar lá em cima, ó, para fazer longuin, para você poder conectar na sua carteira. Você vai clicar longuin. Quando clica para fazer longuin, ela já lhe dá as carteiras que é permitida. A AlkX, beleza? A MetaMask. Essas que estão assim mostradas, instaladas, LED, né? É porque as carteiras que eu tenho aqui no PC. Essa daqui eu não uso, eu tenho, mas não uso. Eu uso aqui a MetaMask. Eu vou escolher a carteira que eu tenho. Se você clicar aqui para saber mais, existem mais outras aqui, ó. Eu uso a MetaMask. Então, eu vou conectar a minha carteira. Vou dar acesso. Beleza, estou conectado. Se você quiser fazer o airdrops, é só você fazer o link que está fixado nos comentários, o link promocional desse evento aqui, tá? Beleza, pessoal. Agora conectado, eu vou fazer o quê? Comprar. Você pode comprar via Pix ou BNB que está dentro da sua carteira MetaMask ou qualquer uma outra na rede BSC. Lembre-se de deixar um pouco de taxa de gás. A taxa é em torno de 0,3016 aproximado. Eu vou fazer primeiramente BNB para você ver, ó. Eu vou comprar em BNB. Vou clicar aqui. Eu vou colocar aqui em torno de... Eu vou colocar aqui, pessoal, 0,1718 em BNB. 0,1718 em BNB. Aqui dá mais de 100 dólares. Isso aqui, eu estou comprando mais de 100 dólares. Com 30 dólares, a gente tem a possibilidade de ganhar 30 mil em dividendos. Eu vou botar 100 dólares. Beleza? Porque é o que eu tenho no momento ali disponível. Senão, eu colocaria mais. Fica o seu critério. Aqui está dizendo o tanto que eu vou ganhar de token. 6.888. 6.888 token. Show de bola. Nesse preço aqui. Esse é o preço. Aqui eu já estou descontando a taxa. Eu já deixei a taxa na minha carteira. Esse aqui é a quantidade que eu vou comprar. E as taxas já estão na minha carteira. Então, eu vou clicar aqui. Trocar. Aí, eu confirmar a transação. Aqui é o que? Vai abrir agora a carteira. Está abrindo a carteira. Vou rolar até abaixo. Aqui seria as taxas em BNB. Está vendo? Muito baixo. Vou confirmar. Esperar a transação ser confirmada. Pronto. Já foi confirmada. Aqui, a transação completa com sucesso. Importar token para... Sim, eu vou importar token agora para a minha carteira. Vou clicar aqui. Deixa eu fechar. Vou clicar aqui para importar o token. Aqui, quando eu faço isso, ele só fala na carteira OKEx. Eu não quero porque eu não comprei pela OKEx. Tenha muito cuidado com isso. Você pode fechar aqui, pessoal. Fechar. E pegar o contrato e adicionar manualmente. Onde é que eu vejo o contrato, Wagner? Aqui, no menu. Você vem aqui no menu. Está vendo aqui o contrato. Mas eu vou deixar para você fixado nos comentários. Mas eu vou clicar aqui que eu estou fazendo tudo pela primeira vez. Pronto. Aqui está o contrato. Eu vou clicar nessa folhinha. Eu vou vir aqui na minha MetaMask. Quando eu rolo até aqui abaixo, pessoal. Está aqui. Importar token. Vou clicar em importar. Personalizado. Clico personalizado. Lanço o contrato aqui dentro. Já vai atualizar. MPS, que é o nome do token. Que é a sigla. Aí eu vejo tudo certinho. Eu clico aqui. Seguinte. Importar. Quando eu clico para importar, aí o token vai aparecer. Se você não adicionar o contrato na sua carteira, como eu fiz aqui manualmente. Não é clicando lá, como eu lhe expliquei, que pode dar erro. Para outra carteira que você não comprou com aquela carteira. Então, você fecha no X. Pega o contrato. E coloca manualmente. Já apareceu aqui as minhas moedas. 6.888. Vamos para cima. Que o negócio vai bombar. Maravilha. Eu fico feliz quando eu vejo um projeto bom. Beleza, pessoal. Voltando aqui. Te ensinei como comprar o token. O token já está aqui na minha carteira. Beleza. Também gera um link de referência. Está aqui. Está vendo? Se você quiser também. Fica o seu critério. Eu vou deixar o meu aí. Beleza, pessoal. Comprar via Pix. É muito simples. Você vai clicar aqui Pix. Vai botar aqui o tanto de real que você quer. Sei lá. Mil. Mil reais. Vai dar 11.904 token. Vai clicar confirmar. Aqui você vai poder escanear o QR Code. Ou copiar aqui o código. Escanear o QR Code. Acho que fica mais fácil. Pronto. Quando isso aqui vai ser rápido. Você vai adicionar o token na sua carteira. Já vai cair lá os tokens. Qualquer dúvida. Entre em contato com eles. Fixado nos comentários. Está lá as redes sociais. E uma, pessoal. Que ele também teve aqui esse patrocínio com esse cara aqui. Esse cara é um influenciador muito grande. Está vendo? O nome dele é Corbuchist. Acho que é assim que pronuncia. Não sei como pronuncia esse negócio, não. Mas esse influenciador aqui é muito grande nas redes sociais. Mais de um milhão de seguidores nas suas redes sociais. Beleza? Eu vou deixar também tudo fixado nos comentários. Para você conhecer mais esse parceiro deles aqui. E aqui também eu vou deixar sobre aqui o Instagram do projeto. Beleza? Tudo fixado nos comentários. Eu vou deixar para você seguir eles aí. E acompanhar de perto. Se eu vier aqui no Telegram. Tem a comunidade pessoal gringa. Aqui em inglês. Você pode clicar e ir para gringa. Está vendo? Você pode entrar na gringa. Ou você pode entrar aqui no Brasil. Fica o seu critério. Eu vou entrar aqui no Brasil. Para me acompanhar de perto. Pronto. Já entrei. Aqui está todos os... Você pode olhar tudo. O atendimento deles. Teve ama. Você pode ver tudo aqui e acompanhar de perto aí o projeto dele. Vou deixar tudo fixado nos comentários. Beleza? Vamos lá pessoal. Essas informações aqui você pode também encontrar com a comunidade no Telegram. Como chegamos ao valor de 30 mil em dividendos. Agora vamos aos números. Investindo no token do meu PES. Você se torna um acionista indireto. Entendeu? Você comprando o token deles. Recebendo dividendo com base nos lucros do projeto. O meu PES compromete a distribuir 10% de seus lucros anuais entre os detentores do token. Ou seja, quem segurar o token vai ser dividido aí 10% entre todos os acionistas do projeto. Já pensou? Esse mercado aí de gastronomia, pessoal, viagem e tudo mais. Show. É bilhões, meu irmão. Que recado. Já pensou você ganhar 10% disso aí dividido para todos os acionistas? Para ilustrar o potencial, vamos comparar com o faturamento do iFood. Que alcançou impressionantemente 31 bilhões de faturamento em 2025. Digamos que lucros de 10%, 3 bilhões. Olha para isso aí. Supondo que o meu PES alcance o mesmo nível. Com 10% disso voltado aos dividendos. Nós estamos falando de uma distribuição anual de 30 milhões para os holds. Ou seja, quem guardar esse ativo para hold pode ter a possibilidade, se chegar num faturamento desse, está ganhando isso aí. Agora, tudo a gente tem que fazer com cautela. Você, o token lançou, você quer tirar uma parte do que você investiu já para investir em outro e deixar uma parte para você estar esperando para longo prazo? Isso é recomendado. Mas você vê o que é bom para você. Com 21 milhões de tokens disponível, o valor de distribuição anual por token seria de R$14. Então, pessoal, aí para você ter uma ideia de como ele chegou a esse valor aí. Isso significa que ao investidor investir 20 dólares hoje, você poderia obter 2.200 tokens. MPS, que é o token dele, né? Com a distribuição de 14 por tokens, isso se traduz em aproximadamente 30.800 por ano em dividendos. Tudo a partir de um pequeno investimento inicial de 20 dólares. Sistema de missões do meu PES. E para deixar tudo isso ainda mais dinâmico, o meu PES tem um sistema de missão. Ao acessar o site, você encontra uma série de missões simples, como eu já te mostrei lá, e divertidas. Ao completar essas missões, você ganha experiência IMP, moedas digital, que pode ser trocada por prêmios e recompensas exclusivas na loja. Os MPs que você acumula podem ser convertidos em caixas de recompensas, que trazem benefícios variados. Algumas, inclusive, com um retorno maior do que o valor investido na caixa. O meu PES une o conceito de alta tecnologia a um mercado com enorme possibilidade de lucros. Tanto para quem usa o aplicativo, quanto para quem investe nos tokens. Então, pessoal, maravilha! Vamos para cima! Então é isso aí, meus heróis. Pega essa oportunidade aí, que é uma oportunidade de ouro, eu acredito nisso. Eu vou deixar todos os links fixados nos comentários de como você comprar, e as redes sociais dele aí, para você arrebentar. E também o link de compra e do airdrops é o mesmo, vai ser o primeiro link aí fixado nos comentários. Vamos para cima! Arrebentar nesse ciclo de alta! Um abraço!